Depois de decretar situação de emergência contra a lagarta elicoverpa armígera, os produtores do estado agora estão elaborando um programa de controle para acabar de vez com o inseto. Nesse primeiro momento, serão utilizados cerca de 400 mil reais para o projeto para preservar as plantações de soja, milho, algodão, enfim, plantações atingidas pela lagarta. O projeto é elaborado graças ao incentivo da Secretaria de Produção do nosso estado. Ele é realizado em conjunto entre as fundações MS, a Fundação Chapadão, o sistema Famaçu, a APROSOJA e a Embrapa, para que a gente consiga fazer, através do monitoramento, do diagnóstico dos produtos que existem no mercado, do levantamento de dados, de localização da atuação dessa edicoverpa e através da criação de insetos, porque para que a gente combata essa lagarta nós temos que conhecê-la e para isso vamos fazer também a criação de insetos. A gente vai tentar, através de toda essa ação, esse conjunto realizado nesse projeto, fazer com que a gente possa ter um combate efetivo sobre a helicoverpa. O presidente da APROSOJA explica que no ano passado foram encontrados quatro focos da lagarta no estado, em Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Naviraí e Maracajú. O prejuízo não foi tão grande, mesmo assim vale o alerta. Após a localização de quatro focos de helicoverpa nos municípios do estado do Mato Grosso do Sul, nós agora vamos partir para um lado mais proativo de tentar estudar melhor essa lagarta, através de um plano estratégico de monitoramento e avaliação dos produtos que nós temos no mercado para poder combater essa lagarta. Ele explica ainda que os focos encontrados não vão interferir na produção deste ano, já que a situação foi controlada. Dado a voracidade da lagarta, nós temos que sempre pensar de uma maneira antecipada. Nós estamos sendo proativos para que não haja o problema que ocorreu no norte do país. E graças a isso, exatamente esse tipo de procedimento que foi realizado na cultura de soja safra 13-14, no qual os produtores tiveram a sua conscientização levando a aplicação de um manejo de inseticidas muito melhor, nós conseguimos controlar a lagarta.